A expectativa é muito boa, algo muito bom. A gente vem tendo um excelente resultado de 12 pontos. A gente conseguiu 10, então é algo que a gente está conseguindo ver uma evolução muito grande. É continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, tanto dentro de casa como fora, para consequentemente a vitória vir. É o que todo jogador precisa, na verdade, para evoluir. São as sequências aqui de jogos. Então, como eu costumo dizer, não só eu, mas todos nós que estamos nessa função, a gente precisa de uma sequência para a evolução. A gente não precisa nem conversar com o Copete, o cara que já tem 37 anos, com o Marcelo Ramon também, que é um excelente jogador. Um dos caras que eu procuro ver treinando, um cara que eu procuro estar sempre aprendendo com ele, que os movimentos deles é algo surreal, a gente até brinca. E, cara, com eles, a gente não precisa falar para eles. Eles já vivenciaram tanto a fase muito boa como a fase ruim, então é ter paciência. Eles sabem, como você falou, ninguém do nada para, sabe? Então é algo que eles sabem e logo logo eles vão estar novamente fazendo gol. Então, vamos lá.